Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à minha página ou ao meu canal do YouTube. Hoje é dia 30 de novembro de 2020, então agora é 11 horas da manhã, mais ou menos, 11h10, 11h15, então se você não estiver assistindo ao vivo, pode acelerar. Lembrando que essa é uma aula ao vivo, então tem interação do pessoal, tá? Então, pra quem não gosta desse tipo de aula, eu aconselho a deixar no mudo ou então assistir depois, tá bom? Elizabeth, como vai? Tudo bem com vocês? Quem mais tá por aí, vai falando pra mim, pra eu saber. Tudo bom, Eliana? Bom dia, Wanda, Rangel, Giza. Vou ficar aqui cumprimentando vocês, hein, um pouquinho. Márcia Rins, tudo bom? Prazer ter vocês aqui comigo, viu? Muito obrigada, Carla, lá de Portugal. Bem-vinda. Isabel Teles, Nádia, Luzia, tudo bom, Eliane? Olha, já tem bastante gente. E aí, prontas pra gente começar a trabalhar? Eliane, Lurimar, tudo bem com vocês? Ivana, espero que vocês estejam bem. E vamos lá, hein, começar a trabalhar, certo? Antônia Nascimento, Giza, Paulo Oliveira, Yolanda. Nádia, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Hoje eu vou fazer um trabalho de pintura com vocês, de extensio. Acho que vocês vão gostar, tá certo? E Kimete, quanto tempo? Tudo bem? Lourdes Pai, Sandra, bom dia! Bem-vindo aí a todo mundo que tá chegando. Muito obrigada, viu? É, então, gente, eu queria agradecer a todo mundo que participou aí do meu bazar. Que nem chegou a ser um bazar, né, gente? Oi, Marta, Lígia, bom dia! Semana passada eu resolvi fazer um bazar das minhas peças, conforme eu sempre faço no final do ano, mostrando peça por peça. Mas, geralmente, antes do bazar eu costumo fazer um vídeo pra mostrar as peças, pro pessoal já ir pensando pro dia do bazar. Todo mundo já, né, sabe o que quer. Mas aí, foi um sucesso, graças a Deus. Queria agradecer a vocês. Tá aqui as duas placas que ainda estão disponíveis, só essas. O resto eu vendi tudo. Ah, eu queria agradecer aqui a Terezinha Zanélia, que me mandou 45 estrelas. Já explico pra vocês o que são essas estrelas. Muito obrigada, viu, Terezinha? Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Então, foi um sucesso. Já enviei, tem gente que já tá recebendo hoje. Já mandei tudo pelo correio, certo? Só tem uma outra caixa que é maior aqui, que logo eu tô mandando, tá certo? Então, queria agradecer a todo mundo que participou comigo, que comprou minhas peças. Muito obrigada, tá? Agora eu vou fazer mais, vou juntar mais um pouquinho de peças, pra logo a gente fazer um novo bazar pra vocês, tá bom? A Terezinha aí me mandou as estrelas. Eu queria explicar pra vocês o que são essas estrelas. É uma nova ferramenta aqui do Facebook, pra ajudar aqueles que são criadores de conteúdo a receber uma ajuda monetária de quem gosta do trabalho da gente, tá? Então, quando aparece aí pra vocês, mandarem estrelas e vocês clicarem, tem aí algum valor. E esses valores eu vou usar pra melhorar aqui a qualidade das minhas aulas, pra comprar alguns materiais que... Eu tenho parceria de muitos materiais, mas alguns eu tenho que comprar, tá bom? Oi, Carole, oi Ana Ficha, obrigado Elvira, bom dia pra todo mundo que tá chegando aí, hein? Sejam todos aqui muito bem-vindos à minha página, é um prazer receber vocês. E eu queria lembrar também, um pouquinho antes, né, de começar aqui a nossa aula, que a promoção das minhas aulas online termina hoje, tá? Então, o valor de cada aula minha é R$35,00, mas até hoje, dia 30 de novembro, o valor é R$20,00. Então, pra quem ainda não fez as minhas aulas, aproveite pra me mandar mensagem, porque vale a pena. Perdeu, Ana, nem fiz bazar, só fiz o vídeo e acabei vendendo tudo, tá? Nem cheguei a fazer o bazar, graças a Deus, nem precisou. Bom dia, Sandra, Beth, certo? Então, eu queria pedir pra vocês, quem não compartilhou ainda, já compartilha, todo mundo já compartilhou? Aqui tá dizendo que só 11 pessoas compartilharam, ó, a gente tem 135, vamos lá me ajudar, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha, eu vou baixar aqui a câmera, acho que eu já falei tudo, tá? Então, pra quem quiser participar das aulas online, eu vou colocar meu telefone aqui. E aí, é só entrar em contato comigo, tá? Eu mando as fotos pra vocês, e aí vocês podem participar, tá bom? Não, quarta-feira não teve live, quase que eu nem fiz live hoje, Beth, porque eu preciso dar um jeito aqui em casa, mas eu fiquei com saudade, porque eu não fiz na quarta e resolvi fazer hoje, tá? Ó, esse é meu telefone que eu coloquei aí, então, se alguém quiser fazer aula online comigo, né? Assisti algumas dessas aulas, são mais de 20, que já tem gravadas, aproveita, que hoje é o último dia, tá certo? Vou baixar aqui e falar pra vocês o que eu já fiz, tá bom? E eu não sei se vocês repararam, como placa vende rápido e vende bastante. Então, por isso que o carro-chefe aqui do meu ateliê são as placas, essas decorativas, tá? E utilitárias também, tá bom? Então, vamos lá, hein? Isso, isso, Célia, vocês escolhem as aulas. Eu mando as fotos e você escolhe a aula que você quiser. Carol, obrigada pelas 50 estrelas, obrigada a você, obrigada a Terezinha, que já me mandou estrelas hoje aqui também, tá bom? Vou baixar aqui a câmera e vamos lá. Ó, já dei até uma adiantada, tá? As peças que venderam mais rápido, naquele meu bazar, que nem foi bazar, né? Foi só o vídeo, foram a do Espaço Gourmet e Cantinho do Café. Então, eu resolvi fazer outro Espaço Gourmet aqui pra vocês, tá bom? Olha, é essa placa aqui. Vou colocar assim pra vocês verem que aqui tá escrito Espaço Gourmet. Essa placa aqui. E aí tem essa peça aqui, gente, que a gente vai pintar imitando ferrugem, que vai ser bem legal, vai parecer aquelas que são de ferro mesmo, tá? E dá pra colocar aqui e vai junto o parafusinho, tá? Então, essa peça aqui, todo MDF, inclusive esse daqui, é lá da adcounting.com.br. Eu não sei se a Mônica já colocou no site ou não, tá bom? Mas qualquer coisa no site tem o telefone da loja, é só entrar em contato com ela. Então, olha, parece que tá ao contrário pra vocês, mas é por causa da posição da câmera, tá bom? Mas eu acho que vai ficar legal essa placa. O que vocês acham? Digam aí pra mim. Vai ficar legal, né? E viram que eu fiz um trabalhinho com estêncil aqui e vou falar pra vocês o que eu fiz. Já. Tá? Primeira coisa que eu fiz, gente, antes de qualquer tudo, de qualquer coisa, foi trabalhar com estêncil. Pra trabalhar com estêncil, olha, eu usei o gesso acrílico da Full Color e usei a minha espátula que tá em algum lugar aqui, mas como eu não tô achando... Ah, então, tá aqui, ó. Ó. Essa espátula e esse estêncil aqui do Naurinho, tá? Ele tem vários estêncils lá, as Benditas Criações, ele tem vários de tijolinhos. E eu resolvi usar esse, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz isso daqui, tá? Vou só mostrar, não vou usar mais massa. Porque eu esqueci de separar aqui pra vocês. Ó, se alguém quiser anotar, gente, por favor, ó. É 8688 Benditascriacoens.com.br Benditascriacoens.com.br O número, ó, 8688 8688 Que é a referência desse estêncil aqui das Benditas Criações, tá? Toda a linha da Full Color, Rosângela, você encontra na CTA Tintas que tá com uma promoção ainda até hoje. Vale a pena, tá? Procura CTA Tintas aqui no Facebook que ela tá com uma promoção bem legal das tintas da Full Color. Mas é só até hoje. Célia, obrigada. Oi, Nara, como vai? Obrigada, Sônia. Obrigada. Então, ó, deixa eu só fazer uma coisa aqui se eu ver se eu consigo, né? Não sei. Acho que eu não vou conseguir. Peraí, gente. Pronto. Pronto, voltou. Vou tirar o som aqui porque senão fica perturbando, tá? Isso. CTA Tintas, Rosângela. É isso mesmo, viu? Beleza. Então, olha, gente. Então, o que que eu fiz, ó? Eu coloquei aqui o estêncil sem passar nada ainda na placa, tá? Não passei nada, não protegi, não fiz nada. E aí, eu peguei aqui, ó, o meu gesso acrílico, peguei com a parte de trás da minha espátula e vim passando só no cantinho, até aqui. Terminei de passar aqui, aí eu levantei, sequei, limpei meu estêncil e fiz aqui a parte de baixo, até aqui. Aí, fiz a mesma coisa. Sequei, limpei meu estêncil, vim e fiz daqui pra cá e daqui pra cá. todo esse processo. não dava pra fazer em aula porque ia demorar muito, mas foi isso que eu fiz. Então, pra cada pedacinho que você fizer, tem que secar, tá? Tem que ter paciência de secar, tá bom? Prazer, Zayda, Edileuza, Silmara, Glaucia. Não, mas ela me mandou mensagem, Beth. Ela aumentou a promoção até hoje, tá? Isso, isso é verdade, é verdade. Então, olha, usei o gesso acrílico que ele é bem mais fino, né? Eu gosto de trabalhar e vocês vão gostar se vocês experimentarem em trabalhar com ele, tá bom? Então, foi isso que eu fiz aqui. Agora sim, a gente vai começar a proteger essa peça aqui, tá? Então, pra proteger, eu vou trabalhar com, ó, goma laca. Bom dia, Cris. Bom dia, Margarete. Então, a Art Country manda, né, pelo correio, ela tem até, ela faz até bazar na página dela, toda quarta-feira ou pelo menos de 15 em 15 dias, Tem bazar da Art Country que você pega todo esse MDF. Ela vende tintas da Full Color também. Oi, Josefie. Bom dia, Marineide. Bom dia, Maristela. Vamos lá, então, ó. Meu pincel de goma laca tava no óleo, no óleo, no álcool, né? pra deixar ele bem limpinho aqui e a gente vai passar goma laca até em cima aqui, olha, do gesso, do MDF, porque eles são porosos, isso vai ajudar também a economizar a tinta e a proteger aqui nosso MDF, tá bom? Ó, super simples de passar. Essa aqui é a goma laca em color. Vocês podem usar a goma laca indiana também sem problema algum, tá? Obrigada, Sônia. Obrigada. É bem fácil mesmo, viu? Depois também dá pra dar uma lixadinha, Beth. Passar aqui. Aqui. Vamos lá. É super rápido passar alguma laca e isso protege, tá, gente? Ó, já passei, certo? Oi, Neuze, bom dia! Obrigada, Carole, por ter colocado o site da Articulture. Terminei de usar, gente? Vou lá com o meu no álcool acima de 70%, tá? Limpo, já tiro, já fecho, porque se você deixa aberto, o álcool evapora e limpo aqui meu pincel e vou guardar, tá? Eu só uso esse pincel pra goma laca. Oi, Eliane Bica, bom dia! É, vamos ver se vai dar certo, né? Eu não fiz teste, mas eu acho que vai dar certo. bom, eu vou secar enquanto eu vou secando, é como eu sempre digo, é a hora que vocês têm de me ajudar, tá? Compartilha, convide os amigos, vamos fazer essa aula ser bem animada, tá bom? E vamos dando like, hein? Bora lá! Ah, foi, Rita, é bom, né? Dá pra comprar mesmo com vídeo chamada. Eu já comprei também. Olá, Maribel. Obrigada, Rosângela. Ó, eu postei sábado as coisas que eu vendi e já tem gente se recebendo, a Denise Mendes Guerreiro já me mandou mensagem falando que recebeu. Vamos secar isso aqui. Tá calor aí onde vocês moram, gente? Aqui em Guarulhos tá muito calor, tá muito abafado. Hoje eu saí um pouquinho pra fazer uma caminhada às sete da manhã e eu achei o sol insuportável. Oi, Eliana Rastelli. Tudo bom? Eliana, acho que foi você que comprou uma aula, né, do baú. Você já aceitou o convite pra entrar no grupo? Tá quente, Rosângela? E aqui em São Paulo tá quente demais. Falei pro meu marido que amanhã eu vou caminhar às seis da manhã porque sete já tá muito quente. Oi, Marcia César. Bom dia. Joseli, bom dia. Já gostou da ideia? Eu vou falar pra vocês de onde eu tirei essa ideia, tá? Desse efeito aí com esse tijolinho nessa placa. Deixa eu ver se ficou bem. Ah, então vamos lá, Eliana, depois que você fizer me marca, tá? Oi, Denise, Vera Luquezzi, tudo bem? Deixa eu guardar, gente, o restinho da goma laca que ficou aqui. Sabe essas mensagens de bom dia, né? Sabe essas motivadoras que a gente sempre vê no Facebook? Bom dia, boa tarde, ou outros tipos, né? Eu vi uma dessas mensagens e aí, em volta, assim, da mensagem tava tijolinho, todo trabalhado e a mensagem escrita aqui. Eu achei o máximo. Aí eu printei a foto pra eu ver como que tava naquela mensagem, como que tava pintado e eu vou tentar reproduzir aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, certo? Vou deixar aqui, ó, tudo separado aqui na frente e vamos lá. Terminei de passar aqui. Ah, deixa eu falar uma outra coisa que eu fiz. Assim que eu terminei de passar com a espátula, eu vim com essa pontinha aqui, com a massa, né? Com o gesso ainda molhado e fui dando batidinhas, tá? Pra ele ficar irregular. Se vocês olharem, ó, ele não tá certinho, ele tá bem irregular, tá? E era isso que eu queria, tá bom? Esse kit dessa peça, joice, é da artcountem.com.br, tá? Obrigada, Dora, bom dia! Então, vamos lá, vamos ver se vai ficar legal, né? Terminei de passar, aqui nessa parte eu vou lixar, vou usar lixa 320 da grid, da grid Brasil, ó. Vou lixar bem aqui, só no meio, aqui ainda não, porque eu não quero ainda tirar o efeito da minha massa e vou lixar aqui do lado, tá? Oi, Maria Cristina, conseguiu chegar? Sim, dá pra fazer, Marineide? Dá, telhadinho sim, geladinho não, mas telhadinho dá, viu? Oi, Débora, de tu, bem-vinda, Oi, Luciana! E aí, vocês viram o vídeo das peças todas prontas lá? O que vocês acharam das peças? Eu acho que o pessoal gostou, porque vendeu, né? Digam aí pra mim o que vocês acharam. O que é que vocês viram, né? deixa eu tirar aqui onde tem um pouquinho de gesso, aí eu venho com a lixa um pouquinho maior, um grão mais grosso, que essa aqui é a 150 e tiro, tá? Oi, Ana, tudo bem? Esse estêncio é lindo, Marineide, tem vários modelos lá nas benditas criações, tá? Vale a pena, eu acho que é R$4,00 e pouco esse estêncio. Oi, Marcia Freitas, bem-vinda, viu? Então, quem ainda não curtiu aqui a minha página, não se inscreveu no meu canal do YouTube, aproveita, aproveita agora e já se inscreve, tá? Eu passaria aqui a base acrílica, só nessa parte, mas a minha base acrílica acabou. eu vou direto com o champanhe, eu vou ter que dar uma de mão a mais, porque eu não vou usar a base acrílica, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui o champanhe, que é meu queridinho da Full Color, já falo já, Eliana, ó, amo esse champanhe, né? E quando a empresa sabe que você gosta, ela te manda grande, né? olha a diferença. Você quer saber a medida, né? Vou te passar já, tá? 30 por 24, tá bom, Eliana? Oi, Elisabeth Rodrigues, ficaram bonitas, né, gente? Obrigada, Rose, todo mundo compartilhou aí? Obrigadão, viu? Ó, vou pegar essa esponjinha aqui de lavar louça, pode ser também, gente, com o rolinho, eu molhei na água e eu vou enxugar ela bem aqui, ó, na minha mão, tá? não foi aqui, tirar bem o excesso. Olá, e da de Uruguai. Pois é, Ana, sobraram seis peças, viu? Eu tinha 70, aí eu tenho só seis agora. Vou pegar aqui e não vou passar em cima do tijolinho, tá? Vou passar só nessa parte aqui, ó. aqui a gente força um pouquinho mais, ó, pra ir bem aqui também, ó. E vamos lá. Isso numa placa lisa também ia ficar legal, gente. Aí aqui, vocês poderiam, se fosse fazer sem apliques, só com estêncil, aí vocês poderiam fazer um estêncil de frase, alguma coisa aqui, fazer uma decupagem aqui, outra aqui, que também ia ficar bem bonita, tá? Vou secar, tá bom? Oi, Margarete! Esse estêncil é das benditas criações. Anota o número aí, enquanto eu vou secando aqui, eu vou falar o número pra vocês. 8688, tá? Oi, Cristina, tudo bom? Bom dia! Oi, Neire! A Cristina veio aqui buscar a placa dela, né, Cristina? Ela mora aqui em Garulhos. A gente se conheceu. Essa cor é linda, séria. É o champanhe da Full Color, tá? Olá, sol! Obrigada, Silvana! Muito obrigada! Então, Juliana, em São Paulo, você pode comprar com a CTA Tintas, ela entrega, tá bom? Ela tem toda a linha da Full Color. A Cristina ficou com aquela placa azul com branca escrito Bem-vindo. Vamos deixar secar um pouquinho aqui. Ó, em Belo Horizonte, vocês encontram as tintas da Full Color no ponto da arte, e em Garapé, que também é em Minas, vocês encontram na Casa e Cozinha. Em Mato Grosso, vocês encontram em Cuiabá, na Lubadulac. Encontram também no Emporio das Artes em Nova Mutum, em Mato Grosso. Ô, Zilma, muito obrigada pelas 45 estrelas, viu? Obrigadão mesmo! Vocês não sabem como vocês me ajudam com isso, viu? Ó, vou passar mais uma de mão. E aí, vocês vão torcendo para dar certo o que eu pensei aqui, hein? Que eu não testei. Ai, gente. Olha aí. Quanto custa? Ai, gente, alguém tem que falar aí para vocês. Sério, quando você clica nas estrelas, já aparece para você o valor, depende de quantas estrelas você mandar. Mas não é muito, não, tá? E aí, eles descontam, acho que, no cartão de crédito. Oi, Eide Mesquita, como vai? Juliana compartilhou? obrigada, 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 obrigada. Ai, tomara, Margareth. Obrigada, Tânia. Oi, Djalma, no Rio, no Rio, no Rio, você encontra nas Marronzinhas, na Interarte, na Maria da Palha e na Cristiane Basso ou Estilo da Cris, tá bom? No Nordeste ainda não tem, Helena, no Nordeste só pela internet mesmo, tá? Por enquanto ainda não tem. O que vocês podem fazer é falar com os lojistas pra eles entrarem em contato com a Full Color pra vender as tintas da Full Color. Eles não vão se arrepender, viu? Fala pra eles entrarem em contato comigo ou com a Full Color. Pronto. Acho que já vai tá bom aqui. Oi, Lilian. Tudo bem? Compartilha. Obrigada, Sônia. Oi, Márcia. Então, quando você clica nas estrelas, aparece Célia. Olá, Inestina. Inestina, eu tive uma professora na quarta série que se chamava Inestina. Nunca esqueci dela. Oi, Leila. Bom dia. Em Campos de Goitacazes não tem. Tem só no Rio mesmo, tá? Em Goiânia tem no Empório das Essências. em Guarulhos tem na Articão tem no Ateliê City Dreams. Em Isara tem na Casarte. Aqui no Facebook vocês encontram com uma promoção bem legal hoje na CTA Tintas. No Paraná tem na Aromiarte, acho que é Curitiba. Certo? Bom, vou deixar isso aqui secando. Se eu achar que precisa mais eu passo mais. Agora a gente vai pintar essa parte aqui do tijolinho e a gente vai usar o marrom rústico também PVA da Full Color, tá? Oi, Suzy. Bom dia. Marquem aí mesmo suas amigas. Eu tô vendo que vocês estão marcando. marquem suas amigas pra elas virem aqui pra assistir. Ó, vou pegar um outro e vou passar agora só em cima do tijolinho, tá? Pode fazer com pincel se vocês preferirem, tá bom? Força aqui e vamos lá, hein? Tá dando pra ver direitinho? O som tá bom? Oi, Helena Kushner. Então, gente, aproveita com a CTA que ela tá na promoção, né? Acho que vale a pena. Já faço aqui do lado. vou secar. Obrigada, Suzy. Suzy Batista, eu estou em débito com você, eu preciso te ligar, né? A gente combinou e na hora que você podia, eu não consegui te ligar. Vou te ligar, Suzy. Não esqueci de você, não. No YouTube, Bia, é só de quarta-feira, tá? Oi, Celina, Silvia. Tá bom, gente? Ana Maria. Ah, é, Meire? Ai, que bom. E você comprou em Cabo Frio mesmo? Aonde você comprou em Cabo Frio mesmo? Coloca aí pras meninas saberem. Ah, obrigada, Arlete. Obrigada a todo mundo que tá aí, hein? Enquanto eu tô secando, é a hora que vocês têm de me ajudar, hein? Compartilhar, convidar os amigos. Ai, desculpa, Suzy. Esqueci completamente. Semana passada foi muito corrido pra mim, mas eu vou entrar em contato com vocês, tá? Ó, a Margarete Paula colocou o telefone da CTA aí. Obrigada, Margarete. É verdade, Marcia César. Se você tiver o telefone da... da... estilo da Cris, coloca aí pras meninas. ou marca ela pra ela vir aqui e já falando com as meninas. Fazer a propaganda dela. Repara que não é nada certinho, tá? O objetivo é que fique assim mesmo. E vamos secar. Oi, Linete, tudo bem? Bom dia, Gisele. Bom dia, Silvia. Obrigada. Obrigada, Suzy. Devia ter uma secagem mais rápida, né, gente? O pessoal vai tudo embora, viu? Bom dia, Silvia. Na hora que eu tô secando, né? O povo não tem paciência. Mas não tem jeito, gente. Se a gente não secar, sai quando a gente passa a segunda de mão. Vou tentar passar mais um pouquinho aqui. ó, tô dando batidinhas assim. Pra cobrir bem aqui. E já vai cobrindo melhor, hein? Elaine, obrigada pelas estrelas, Elaine. Muito obrigada. Pra quem não sabe, gente, essas estrelas é uma ferramenta que o Facebook tá disponibilizando pra ajudar quem é criador de conteúdo, tá? Então, ele faz, permite que vocês dêem uma ajuda financeira mesmo. Quem gostar do trabalho, quem achar que vale a pena. Né? É pequena, não é grande. Mas, sim, me ajuda muito, tá? Queria muito agradecer a vocês que toda aula tem me ajudado aí com as estrelas, tá bom? Eu precisava... Quem assiste já há muito tempo sabia que eu precisava comprar um ventilador. e eu consegui dar entrada aqui no ventilador. Já paguei uma pedestação. Todo com esse valor das estrelas que vocês me ajudaram, tá? Muito obrigada. Ah, tá. Mas você não sabe o telefone de lá nem o endereço? Porque aí a gente... Você poderia colocar aí. Viu, Meire? Vou secar mais uma vez, tá? Ah, tá bom, Cristina. Fica tranquila. Tô fazendo uma placa. Silvia Goretti, obrigada pelas estrelas. Muito obrigada. Pelo carinho de vocês, viu? Obrigada, Maria Antônia. Oi, Anitta. Ah, obrigada por você ter compartilhado no seu grupo, Suzy. É o almoço com a Antônia, né? Vocês esqueceram que é o nome da nossa aula? Oi, Tânia. Oi, Tânia. Também, Luzinete? Tá fazendo almoço? Vamos lá secar isso aqui. E... Sim, dá certo também, Eliana. Você pode tingir. Se vocês estiverem usando o soprador, não encosta muito, senão ele dá bolha, tá? É, eu acredito que é difícil pra vocês, né? Pra mim também é, gente. Mas ultimamente tá sendo corrido pra mim qualquer horário, viu? Ó. Cobriu tudinho, tá? Então, agora a gente vai dar cor e vai dar vida nisso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos dar vida nisso aqui. Olha, eu vou usar o ferrugem, o laranja. É isso aí, Miria. Almoço com a Antônia. Tudo da Focola, tá? Ó. Oi, Denise. Imagina, tudo bom? A Denise já recebeu, né? As peças, Denise. Vi que você me mandou mensagem, mas eu não consegui te responder. E um pouquinho do branco. Oi, Rivânia. Um beijo, Jane, pra você. Obrigada, Hilariana. Vi que você já viu lá as aulas. Você já assistiu alguma, Hilariana? Deixa eu pegar agora aqui um pincel. Gente, olha, eu vou usar esse pincel aqui, ó. Um pincelzinho chato. Esse aqui é da Royal Majestic. E a gente vai dar vida aqui. O que vocês poderiam fazer? Só lixar, já iria aparecer todo o relevo aqui do nosso tijolinho. Ou vocês podem fazer um trabalho com essas cores aqui, em cima dos tijolos, tá? Ó. Tá vendo aí? Essa é a laranja e essa é a ferrugem, tá? Ó, eu vou ter que fazer assim pra eu poder ver aqui aonde estão os meus. Olha aqui. Olha aí como que vai ficando. a Jaila, Hilariana, que bom. Ai, que bom, Miriam. Rapidinho, né? Eu achei que como eu coloquei no sábado, vocês não fossem receber. Agora. Olha aí. Oi, Rosani, tudo bem? Eu pego as duas cores aqui no meu pincel, tá? O laranja. E... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Oi, Rosa. É, da Denise, eu até mandei mensagem pra ela que eu vi no correio que já tava chegando. E... tá parecendo tijolo? O que que vocês acham? Não, não são... PVA mesmo. Margarete. Olha aí. Isso. São foscos, tá? Eu só não tô enxergando direito aqui. Pera aí. Pera aí. Olha, gente, é uma delícia fazer isso, porque a gente vai vendo o negócio criar forma, sabe? Legal também fazer isso e colocar uma janela grande de MDF aqui e colocar a florzinha. Fica bem bonito. Tá bom, Miriam, mas acho que não apareceu aqui não, viu? Mas depois eu olho pra você. Pera aí. Deixa eu fazer aqui. Pera aí. Pera aí. GNDF, Solange. GNDF, Solange. GNDF, Solange. Olha aí, gente. Parece tijolo ou não parece? Digam aí. Olha aqui, eu não usei quase nada de tinta, né? Vou secar isso aqui pra gente ainda dar uma luz, tá? Eu tô fazendo, Érica. Agora eu tô fazendo a parte do tijolo. e eu tô fazendo a parte do tijolo. E aí. E aí. E aí. legal né Cristina estão gostando? Oi Márcia, tudo bom? o Nando Seguiar Valim está por aí bem-vindas quem está chegando agora? quem já está aí dentro do começo? aí eu vou limpar aqui meu pincel e agora ó gente com um pouquinho de branco não muito a gente vai dar uma luz aqui só no meio, tá? ó em todos eles assim ó tá vendo? tá vendo né? toda vez que eu falo assim tá vendo gente? eu penso na Tânia que está assistindo aí que ela mimita certinho perceberam que é só um pouquinho né? Oi Emília Cida, tudo bom? Cristina, Solange boa tarde vocês perceberam que eu não coloquei mais tinta no meu pincel branco foi só isso? olha aí a gente tem uma parede de tijolinho aqui certo? tá? então não precisa ó um tico de tinta eu nem precisava ter colocado aqui tá? eu usei o PVA branco ó a CTA tintas aí gente CTA eu estava falando que você está com a promoção repete para as meninas aí ó onde ficou um pouquinho mais escuro sem nada aqui eu vou colocar só um pouquinho do branco nada demais com aquele tanto que está no meu pincel olha isso faz diferença né? obrigada Maria Helena obrigada Maria Helena lá do Uruguai ó vou guardar isso aqui gente porque vocês viram como a gente gastou pouco não vou desperdiçar minha tinta não certo? então olha pra quem quer saber as tintas que eu usei champanhe marrom rústico ferrugem e laranja e o branco tá? branco PVA deixa aqui talvez a gente use de novo agora eu vou pegar um pincel ó um pituá vou com esse meu marrom rústico aqui vou tirar o excesso dele e vou fazer uma sombra aqui tá? em volta dela todinha ficou legal né Maria do Carmo? eu fiz um vídeo no Youtube um pouquinho parecido com isso acho que algumas de vocês assistiram a gente tem que fazer um sombreado aqui uma latidinha tira um pouco do excesso então ok então você pode E se eu não gostar dessa sombra, você pode fazer também com gel envelhecedor, que também fica legal, tá? Mas é pra dar um fundo aqui, certo? É, o efeito dos tijolinhos tá legal, né, Maria Cristina? Olha aí, Cristiane Bastos me mandou 45 estrelas, muito obrigada, Cristiane, obrigada mesmo, viu? Certo? Olha, vou pegar um pouquinho esse pincel aqui Tirar um pouquinho daqui Vou usar agora o gel tabaco, tá? Mas eu vou fazer o seguinte Vou usar essa buchinha aqui Pra gente fazer um efeito aqui nessa parte, tá? Ó, tirei aqui Vou tirar o excesso dele aqui E eu vou dando só pra fazer um fundo aqui Mas uma coisa muito discreta Só pra tirar o creme assim Nada demais, tá? Vocês vão ver que vai ficar bem delicadinho Que é mais ou menos assim que tava lá Ó Célia, obrigada pelas 30 estrelas, Célia Fala pras meninas quanto que sairia Quanto sai essas 30 estrelas Que algumas estavam perguntando o valor E eu não sabia explicar, tá? Se você puder, Célia, explicar pra elas Ou a Cristiane Ou o Cristiano Bastos Que mandou 45 estrelas, né? Ó É Cristiano, não Cristiane Deu pra ver? Acho que deu, né? Vou deixar isso aqui descansando só um pouquinho Deixa eu só fazer um sombreado aqui na Rita Só pra ela não... Ó Só pra deixar um pouquinho mais escuro aqui Nada demais Mas aí me dizem O que que vocês acharam? Gostaram? Ficou legal? Ó Tá bom, né? Oi, Maria das Graças Kelly Brito Jô Alexandre Cada 25 Sai um Um real e cinco? É um real, é isso? Ó Vou pegar nesse daqui Vou pegar aqui, olha Um rolinho E vou passar O marrom, tá? O marrom rústico Aqui nos meus talheres também Olha aí Agora apareceu, Miriam Só 50 estrelas Obrigada É um real, gente Tá vendo? É um pouquinho de cada Mas ajuda muito Deixa eu secar aqui Pra gente depois trabalhar isso aqui Não, já tava Já vem assim, Emília Essa placa É lá da ArtCountry.com.br Tá? Obrigada, Rosani Pelas cem estrelas Ai, gente Só Agradecimento a vocês Viu? Muito obrigada mesmo Todo esse MDF que eu uso É lá da ArtCountry, tá bom? Vocês acham no site ArtCountry.com.br Se não tiver o kit que eu tô fazendo no site É só ligar na loja E no site tem o telefone da loja Compartilha, gente Todo mundo que tá aí já compartilhou Ou não? Essa é a maneira que vocês têm de me ajudar, né? De mostrar que tão gostando Compartilhando Dando like Obrigada, viu, Rosani? Acho que só, Eliana Só com cartão Que vai pro Face E o Face repassa pra mim, tá? É assim que funciona Isso, Carol Obrigada Tem opção aí de compartilhar Vocês compartilham com os amigos Compartilha Público Tá? Bom, vamos lá então Agora aqui Ainda sobrou um pouquinho do laranja, tá? Aí eu vou pegar Isso aqui que é esponjinha de carro De lavar carro, tá, gente? É a imitação que eu tenho da esponja marinha Que eu não tenho Oi, Vanda Fritoli Obrigada Daniele tá por aí também Maria da Graça tá aí Obrigada Ah, obrigada Marcia César Então, ó Acho que eu vou pegar mais um pouquinho aqui Que não sobrou nada Laranja PVA Ó, todas essas tintas Vocês conseguem com a CTA tintas Que tá aí, tá? Não sei se ela tá aí Ou se ela foi É... Atendeu o pessoal Meu zap, Célia Já coloco pra você Ou as meninas podem colocar aí, ó Ó, vou dar algumas batidinhas aqui em alguns lugares Pra parecer aquele tom de enferrujado Pra parecer que é um ferro Olha aí Deu pra ver? Obrigada, Sílvia Lembrando a vocês Que a promoção das aulas é só até hoje, hein, gente? Então, quem não adquirir as aulas hoje Depois vai voltar ao valor normal, tá? Obrigada, Carole Ah, depois eu vou dar uma olhada, viu? Miriam Mas muito obrigada, tá? Ó E aqui nos talheres também Tem várias maneiras, tá, gente? De fazer essa imitação aqui De oxidado Ou enferrujado, né? Cada um fala Faz de um jeito, tá bom? E... Esse é um jeitinho aqui de fazer, tá? Mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês estão acostumados Ah, obrigada, Eliana Tá bom, Gisele Vou ver se eu acho Obrigada, Sílvia Ó, Célia A Carole colocou o meu WhatsApp aí, tá? Obrigada por ter voltado, Marineiro Oi, Tatiana Tatiane Tudo bem? Olha Deixa eu mostrar pra vocês Acho que tá dando pra ver, né, ó O laranja, certo? Aí agora a gente vai Adivinha com qual, hein? Será que vocês viram? Quem quer adivinhar a cor que eu vou usar agora? Ficou, não ficou, Cristina? E eles são uma gracinha, né? Eu já usei no... Ó Agora eu vou usar esse aqui Ai, gente O Tiffany Mas é só um pouquinho, né? Pego lá a minha esponjinha, ó Aqui tava no laranja Sempre tem esse tom, né? Puxado pro azul, pro verde Muito bem, Margarete Olá CTA Tintas Tá prorrogando a promoção Oi, Selma Ó, Selma também comprou as coisas Já deve tá a caminho, Selma E aí, ó Em alguns lugares A gente vai com esse Tiffany Peraí, deixa eu virar aqui Pra vocês Ficar melhor pra vocês O que vocês acham? Digam aí pra mim Deixa eu pegar mais aqui Poderia ser verde também, tá? O verde natal Da Full Color Também fica bem legal Nessa... Nessa... Nesse... Nesse tipo de pintura, tá? Ó Sim, minha marca registrada, né? De já Ai, meu Deus do céu Tô fazendo uma placa, Selma Oi, Lúcia Perinho Obrigada, Rosana Gostou? Gostou, Maria da Graça? Ó Fica bem legal, viu, gente? Se eu achar que eu quero que apareça mais o laranja Aí eu posso até Por mais um pouquinho aqui em alguns lugares Mas lembrando De que o marrom lá no fundo Tem que aparecer, tá? Mas olha Parece aqueles oxidado mesmo, né? Que fala Deixa eu lavar minha mão aqui Gostou, Ana Lúcia? Deixa eu pôr aqui, ó Embaixo do... Pra vocês verem melhor, ó Aqueles ganchos de ferro são bem caros, né? Então a gente pode usar esses aqui, ó Imitando o MDF Quer dizer, o MDF O MDF E aí pintar imitando ferro Olha aí O que vocês acham? Não, acho que não, Carol Acho que não Digam aí pra mim O que vocês acharam? Vou deixar aqui Vou pintar esse daqui E esse eu vou pintar de laranja mesmo, tá? Só que antes Eu vou passar Só um pouquinho de branco Porque eu gosto De ter esse fundo aqui, tá? Parece que eu vou pintar Ao contrário Mas ele tá certo Tá bom, gente? É a posição da câmera, tá? Ó Vamos secar Estão gostando? Ô, High Lady Obrigada pelas estrelas Vilma Muito obrigada pelas estrelas Já ganhei 645 estrelas hoje Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo E vocês estão gostando? E vocês estão gostando, gente? Não tô vendo o coração Tô achando que vocês não estão gostando, hein? Se você estiver assistindo pelo YouTube Não está ao vivo, tá? Então, se eu não responder Sua pergunta Depois pode Colocar nos comentários Que eu respondo depois Sim, esse laranja é lindo Vou pegar ele aqui E vou pintar Todo aqui Olha aí E o branco Vou passar aqui Pra ficar o chapéuzinho branco, tá? Vamos lá Vocês estão gostando? Ah, então tá bom Então vamos lá, hein? Vanessa da Costa Lilian tá aí Rosani tá gostando Selma tá gostando Verdade 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 Liliana Obrigada, viu? Ainda bem que eu tenho vocês aí pra me ajudar Depois eu vou colocar no Face Quer dizer, eu vou ler lá a mensagem Que eu nem vi qual que era a mensagem que tinha Eu só gostei do Eu nem lembro qual que era a mensagem É que eu gostei de como tava no No fundo dessa mensagem Aí eu vou dar uma olhada lá Se a mensagem for legal Eu coloco pra vocês verem Da onde eu me inspirei pra fazer o fundo dessa placa, tá? Obrigada, Marilza Oi, Osmarina Tudo bom? Tá gostando, Solange? Então tá bom Ó Certo Pegar o branco Vamos passar o branco aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó, fica legal, né? Com o chapéuzinho de outra cor É, verdade Você tem razão Seca mesmo Vou secar rapidinho, tá? Obrigada, Cida Aí aqui Eu vou usar, ó Esse gel envelhecedor O âmbar Só pra escurecer um pouquinho Né, Carole? Listras Ó, eu vou usar o mesmo rolinho que eu peguei Que eu usei com laranja, tá? Pra não ter que lavar Ó Puxa ele aqui pra esticar bem aqui no meu rolinho Pra pegar ele todo aqui Obrigada, High Lady Muito obrigada mesmo, viu? Ó Ó Vou mostrar pra vocês Metade com gel e metade sem Pra ver se vocês conseguem ver Peraí Dá pra ver a diferença? Da parte com gel e da parte sem gel? Digam pra mim Obrigada, Gilza Oi, Flávia Não, aqui é pequenininho É, não é? Mas acho que deu pra vocês verem, né? Ele dá uma escurecida mais discreta E fica lindo Em cima do laranja Ah, então que bom que vocês viram E aí eu vou pegar só mais um pouquinho do branco Pronto Vou deixar secando aqui E a gente vai fazer a plaquinha Vou deixar ele aqui Peraí Ó, essa plaquinha aqui Nessa plaquinha, gente Eu vou usar Deixa eu colocar tudo pra lavar aqui Meus rolinhos Um papel que é da Litoarte De escrepe, ó É uma folha grande, gente Eu só tenho uns pedacinhos Porque eu usei isso aqui pra fazer o fundo Sabe aqueles quadros de rolha? Pra gente colocar Tipo o quadro cofre, né? Eu colocava no fundo dele Esses papéis aqui, ó Que eu fiz muito desses quadros pra vender, ó Se alguém quiser anotar É SDG 018 Viu? Ó SDG 018 Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui SDG 018 Tá? É o código desse papel aqui Tá bom? Mas eu não vou usar esse papel Esse lado Eu vou usar esse lado aqui, ó Esse daqui Então eu vou colar aqui, tá? Vamos lá Isso Obrigada, gente Vou pegar cola Cola branca Vocês vão usar a cola que vocês costumam usar, tá? De boa qualidade Tô usando da Cascoresse, tá bom? Tem, Eliana? Tem o gel branco, sim Tá aqui do lado Eu pensei até em passar ali também Porque aí eu não preciso passar verniz Tem sim, minha querida Eu deixei ele aqui separado Só vou deixar ele secar bem ali Pra não misturar as cores com laranja Tem branco Tem branco, tem preto Acho que tem grafite Pérola Cinza Perolado Ai, é uma infinidade os tons de gel Da Foucola Viu? Oi, Bernadette Tudo bom? Bem-vinda Deixa eu só fazer uma coisa aqui Pra gente não correr o risco de Sujar, né? Ó Vou colocar aqui E Podia ter riscado, né? Já cortado certo Mas eu não cortei Ó, vou usar essa espátula aqui Ela é lá da GRID, tá, gente? GRIDBRASIL.COM.BR Lembrando vocês Que quando vocês compram No site da GRID E usam o cupom ANTONIAPIRES Tudo em letra maiúscula Vocês têm desconto, tá? Ai, obrigada, Rosani Muito obrigada, gente Não tenho nem palavras Pra agradecer vocês, viu? Deixa eu tirar aqui o excesso Eu vou tirar agora com a lixa Enquanto eu vou tirando com a lixa A gente vai conversando Vamos lá Obrigada, Rosani Pelas estrelas Ó Vou usar aqui Eu gosto de encostar aqui na mesa Ou no meu peito, tá? Assim aqui na uninha aqui Obrigada, Cleonice Fico feliz, viu? Ó Tô usando uma lixa de unha Vocês podem usar É... Lixa de pé Ou qualquer lixa que vocês tiverem aí Com vocês, tá? É que eu acho prático tirar com a lixa Ó Vai saindo certinho Tá vendo, ó Oi, Nilva Tudo bom? Ah, obrigada, Rosani Se tem uma coisa que eu amo, gente Que me faz bem É ensinar Compartilhar Ver algum trabalho postado Inspirado no meu Isso faz muito bem, né? Então, eu agradeço vocês Por estarem aqui Por me acompanharem Eu sei que o horário Nem é dos melhores, né? Mas também, gente Nem tem horário agora Pra eu fazer Tem muita gente fazendo live, né? Eu sei que ninguém é dono de horário De ninguém, mas Já tem gente que já tá fazendo aí Faz tempo, né? Ó Tá quase saindo tudo Vou pegar outra Vocês já conhecem Meu canal do YouTube? Todo mundo que tá aí Já se inscreveu lá? Antônia Pires Artesanato? É sempre de segunda-feira Aqui, Áurea No Facebook é segunda-feira Às 11 da manhã No YouTube, quarta-feira À 1 e 15 da tarde Exceto nos dias em que eu não consigo, né? Às vezes acontece alguma coisa E eu não consigo fazer a live Mas é assim E aí eu queria lembrar vocês Das aulas online Que a gente tá em promoção esse mês Até hoje, né? Acaba hoje a promoção Então, todas as aulas De 35 reais Cada aula está saindo hoje Até hoje Por 20 reais E se comprar acima de 4 aulas Ainda tem um... Um desconto, viu? Obrigada Obrigada, obrigada, gente Vamos lá Tá quase acabando aqui, tá? Prometo que tá quase acabando E essa plaquinha Ela é toda trabalhadinha, né? Ela é tão linda, gente Lá da ArtCount Ó, acabando aqui E como ela tem esse... Ela é toda recortadinha assim O ideal mesmo é uma lixa menor, né? Olha que lindo Fica Oi, Eda Bolina Tá por aí também Oi Madalena Tudo bem? Obrigada, Maria da Luz Acho que logo embaixo aí Tem a opção Mandar estrelas, Vânia E você clica E te fala qual que é o valor E tudo isso, tá? Olha aí, gente Que graça Bom, agora a gente vai passar Verniz Porque eu ainda vou trabalhar Um pouquinho aqui, tá? Eu só vou, ó Como aqui eu acabei descascando Eu vou passar o verniz E depois eu vou dar uma pitadinha aqui Do lado, tá? Vamos lá, então? Esse daqui Falta só eu passar, ó O gel branco Aqui na parte branca dele, tá? Deixa eu pegar aqui um pincel pequenininho Ó Já vou passar aqui Podia ser com rolinho, tá? Mas meus rolinhos ali Eu tô precisando comprar rolinho E eles estão bem já no Bem velhinhos E aí pra ficar lavando toda hora aqui Demora muito, né? Ó E aí eu não preciso Passar verniz aqui, certo? Oi, Lucimar Obrigada pelas estrelas Muito obrigada, viu? Obrigadão Eu preciso postar a foto do ventilador aqui Pra mostrar pra vocês Que vocês estão me ajudando a apagá-lo Logo vai ter uma lâmpada de LED Pra ficar uma iluminação melhor aqui pra vocês Deixa eu deixar aqui Vamos passar o verniz Ó, meu rolinho tá dentro do saquinho Tá uns dias aqui já Aí eu consigo deixar ele hidratado Sim, todas as minhas placas eu quero vender É que às vezes eu nem faço muita propaganda, né? Eu deixo juntar pra fazer bazar Mas as minhas peças são pra venda Pronto Ó Ó Vou colocar um pouquinho aqui No meu papel Pra gente poder trabalhar nesse papel, né? Vou deixar ele aqui Vou deixar ele aqui Ainda tem verniz aqui A gente vai passando Ah, me chama então, Helena Depois, tá? Sim, mas acabaram meus... Até o refil acabou Vou colocar um pouquinho aqui Eu uso sim Eu uso os da Pigmeu Mas até meu refil acabou, tá? Por isso E se a Pigmeu não me mandar Eu tenho que comprar, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais Esse, ó É o verniz brilhante da Full Color Tá bom? Oi, Alvalente Tá bom, Helena? Me chama Tá Vou deixar aqui Do lado E vamos passar na placa Ó Aquela placa E aí, gostaram dos tijolinhos, gente? Não é difícil fazer, né? E conforme a gente vai passando as tintas A textura Debaixo Toda trabalhadinha Vai aparecendo Vou passar aqui Oi, Darcy Tudo bom? Ah, dá pra ser pelo Paypal Rosani Me chama no WhatsApp Que eu te explico É fácil Pessoal que mora fora do Brasil Geralmente faz isso, tá? Sim, fiz os tijolinhos, Sandra Foi pintura Ai, Sandra Eu lembro de você Da Mega Eu tava filmando E você apareceu Te lasquei um abraço Não foi? Acho que é você mesmo A foto tá bem pequenininha Mas acho que é É, eu pintei, gente Vou secar isso aqui Ah, então, Rosaninha Facinho Só vou fazer uma sombra Aqui na nossa plaquinha Tá? Deixa eu pegar aqui Um pouquinho do gel Tabaco Olha, lembrando que tem O grupo da Full Color, gente Eu não sei se vocês Já viram esse grupo Tintas Full Color Aqui no Face Aí vocês podem também Pedir pra ser adicionadas Tem trabalho de todas As professoras lá, viu? Ah, Sandra Eu lembrei de você Ó Vou pegar aqui, ó Um pouquinho Trabalhar aqui E vou fazer Uma sombra aqui, ó Em volta Um sombreado, né? Fala Ó Ó Certo? Tira aqui o excesso Pega aqui E vamos lá E aí, como a gente Passou verniz Poderia ter passado Goma laca Também aqui Nesse papel A gente consegue Trabalhar Não fica com medo De rasgar o papel Porque como as tintas São a base de água A gente corre o risco De rasgar o papel, né? E aí Já deu um sombreado Aqui Aí eu vou fazer O seguinte Só vou passar Aqui, ó O gel mesmo, tá? Porque na hora Que eu lixei Acabou descascando Um pouquinho Da parte aqui Do Do laser Então pra não Ficar feio, né? Ó Pego aqui Um pituar Se não Fica uma maca Branca Aqui Fica feio Olha aí Consegue, Angela? Só assistir Viu? Depois eu vou colocar No YouTube Hoje à tarde Talvez Eu já coloque No YouTube Aqui também Sujou um pouquinho De branco Eu já vou consertar Cincelizinhos velho aqui E aí E aí Como eu vou colar Gente Tem que consertar Antes de colar, né? Ó Pra gente Não correr risco De estragar Depois do trabalho Certo? Ó Aqui não tá sujo Só onde sujou De branco, né? Que vazou um pouquinho A gente conserta Bora colar, então? Obrigada, Tânia Ó lá Você tem a tinta Tá colocando a promoção Dela aí Ó Vai ficar mais ou menos assim Oi, Marlisinha Tudo bem? Edna Maria Tânia Roquete Vamos lá, então? Colar na nossa placa Ver se vai ficar boa Olha a outra parte, gente Alguém tá vendo aqui? Aquela que vai aqui Não sei onde eu pus Será que eu deixei cair? Tá em algum lugar, né? Agora é onde Que eu não sei Sabe aquela que eu fiz Pra pôr aqui? Sei lá onde eu pus Será que caiu? Tá, caiu Tá vendo? Sempre cai, gente Atrás tem que pintar, tá? Ó Olha isso Ficou? Bem rústica, né? Ó E aqui Vai assim Parafusado aqui Digam aí pra mim O que vocês acharam? Ó Tem que ser um marrom escuro Maria da Conceição Né, ó A Full Color Tem esse marrom rústico Tem o café Que você pode usar Tem o outro marrom Certo? Vamos colar, então? Ó Deixa eu ver direitinho Onde eu vou colocar essa plaquinha Vou colar ele primeiro Depois eu coloco E não é muito difícil não, né? Acharam difícil? O que vocês acharam? Achou difícil, gente? Colocar um pouquinho de cola branca aqui Quem achou difícil? Não é difícil, né? Ó Vou pegar a cola branca Né, gente? Só tá bom Que bom que vocês gostaram E desculpa, tá? Que às vezes eu não consigo responder Todo mundo Porque sozinha é mais complicado, né? É super fácil de fazer Ó Umas gotinhas de cola instantânea Só pra colar mais rápido, tá? Não tem nenhum segredo, não É só pra colagem ser mais rápido Porque a gente tá em live, né? Assim Vou encostar aqui, ó Olha aí Não é, né, Rose? Gostou, Vilma? Sim Esse é o objetivo Tem que ser fácil, né? Ó Aí coloca ele aqui Usa a faca aqui Pra ser a... Nosso guia aqui, ó Peraí Pronto Tem que ser assim Usa a faca, né? Pra ficar bem aqui no meio Aqui pode colocar gancho Se vocês preferirem, né? É uma opção que vai ter Deixa eu só fazer uma coisa aqui Antes de colar Tirar o branco Pronto Vamos lá Isso Espaço gourmet Pra quem tá perguntando O que tá escrito É, né, Bernadette? Então, gente Olha Se vocês puderem Colocar meu telefone aí Coloca aí O pessoal que quiser Fazer as aulas online É só entrar em contato comigo Aproveitar a promoção Que é só hoje Amanhã já volta O preço normal Que é R$20 Até hoje Então, muita gente Tá aproveitando Pra fazer as aulas Agora Agora é a hora, hein? Então, aproveite você também Vamos lá Tô colocando a cola, tá, gente? Deixa eu ficar em pé Pra ficar Certinho Ó E aí, aqui Eu não vou colocar agora Né? Porque eu vou pintar atrás Mas, olha Pra vocês terem noção De como ficaria, né? Opa Ai, eu não colei isso aqui Que susto Ai, gente Que susto Eu falei Meu Deus Escorregou Mas não Eu não comei Ai, pai Ah, tá bom, Josi Não tem problema, não Isso é pra quem tem paciência mesmo Viu, meu amor? Ou então Pra treinar a paciência, né? A gente treina Certo? Mas quem não tem paciência Não é aula indicada, tá? Ai, procura os vídeos rapidinhos lá no YouTube Que é melhor Gostou, Nilza? É, ficou legal, né? Eu gostei Deixa eu colocar, né? A faca bem no meio Que é pra gente Colocar ela certinho Ó Aí a faca fica bem aqui Olha aí Legal, né, gente? Então, aí como eu disse Vocês podem colocar gancho aqui também Se vocês preferirem, tá? Deixa eu só passar cola rapidinho, vai? Senão vocês não vão conseguir ver direito como vai ficar E eu quero que vocês vejam Aqui, ó Pra acabar nem mostrando essa parte aqui A gente pintou, né? Mas ela não aparece Deixa eu virar aqui Oi, Eide Tudo bem? É pra copiar mesmo, Nilza Por favor, tá? E se alguém fizer Inspirada nela Aí, por favor Me marca Tá bom? Deixa eu deixar aqui Ó Aí usei aqui, ó Pra saber que é bem o meio A Mônica vem de vários desses modelos aqui, tá, gente? Não é só esse daqui, não, tá? E vocês podem colocar em várias peças Em várias outras É que eu escolhi pra colocar nesses Opa Deixa ele secar aqui Beijos, Djalma Vai sim, Eliana Ai, que bom, Bete Que você gostou Que você tá gostando, né? Ó Aí fica parecendo aquilo de ferro mesmo Não fica, gente? Terminou Prontinho Minha mão toda suja Vou levantar aqui Pra mostrar pra vocês, tá? E, ó A gente nem gastou muita tinta, hein? Vamos combinar, né? Ai Pronto Ficou Vou mostrar pra vocês Olha, gente Que linda Tá dando pra ver? Aí não esqueçam De olhar lá na página Que eu vou ver se dá pra colocar mensagem Que eu preciso ler o que tava escrito Que eu gostei tanto Do efeito Que eu não prestei atenção No que tava escrito Tá? Gostou, Sandra? Ai, que bom Que vocês gostaram Eu também gostei Tá? Muito obrigada A todo mundo aí Que me mandaram As estrelas Né? Eu ganhei 840 estrelas Hoje Eu não sei exatamente Quanto que dá isso Mas É Só de saber Que vocês colaboram comigo, né? Isso já me deixa feliz Tá certo? Gostou, Tânia? Anish? Eu acho que é só cara Esse tipo de trabalho aqui Acho que você vai gostar de fazer Viu? Tá bom? Então é isso Agora eu vou pintar aqui Aí coloco um ganchinho, né? Aqui Um triângulo Aqui atrás Eu sempre pinto com Um gel envelhecedor Sem segredos Tá certo, gente? Então queria agradecer A todo mundo E muito obrigada A todo mundo que esteve aí Todo mundo que participou Do meu bazar Que nem foi um bazar tradicional Né? Aqui Me ajudou Muito obrigada mesmo Viu? Aqui até esvaziou, gente Que eu tinha muita peça Vocês viram 70 peças Que eu tinha prontas, né? Um centavo por estrela Então eu não sei Quanto que dá isso aí É Depois eu vejo Acho que deu Oito reais É isso aí Deve ser isso aí Tá bom? Beijos, crianças Vou tentar Quarta-feira fazer no YouTube É que eu tô Organizando tudo aqui Como eu tirei bastante peça Né? Eu tô organizando tudo aqui Eu vou tentar Na quarta-feira Fazer no YouTube E a gente se vê por lá Tá bom? Beijos Fiquem com Deus Viu? Tchau 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 Tchau